Alô? É o irmão Quindão Pois não? É ele? Pois irmão Quindão, a paz do Senhor Aqui quem fala é o irmão Elias Irmão Elias Irmão Quindão Já vi que já tem uma comédia vindo aí Pode falar, brother Rapaz Sim Eu queria saber a respeito de aulas Quindão Aulas de bateria sim Rapaz Eu queria me dedicar ao ramo do pop rock Ao soul Ao funk Entendeu Quindão? Eu já tenho uma larga experiência Bastante experiência no ramo do pentecostal Entendeu Quindão? A música penteca né Então Quindão Eu gostaria de saber Na verdade eu queria ter mais aulinha contigo só Na verdade uma aulinha só Na verdade uma aulinha só Tá ruim pra mim né Quindão Desculpa aí Desculpa aí falar Kinder Irmão Quindão né Então Eu queria ter só uma aulinha só Que eu já sei que eu vou pegar essas coisas todas Entendeu irmão Quindão? Aí eu queria saber contigo Que na verdade você poderia já me incluir Me botar nas gigs todas Entendeu? Na gig do pop rock Entendeu? Tocar com o Fernandinho Uma Gabriela Rocha 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 Uma Daniela Araújo Aquelas músicas todas eu sei tocar Entendeu Quindão? És o criador do mundo Eu é meu louvor Aleluia Aleluia Elias Eu preciso saber o seguinte Os equipamentos né Não é tão fácil assim Entrar Nesse meio né Nesse meio gospel aí Porque é um meio hoje Bastante disputado né Tem uma galera muito boa tocando Excelentes músicos Mas enfim Primeiramente Saber É Vou tentar te ajudar aqui Na medida do possível Primeiramente Qual é a baqueta que você tá tocando hoje? 7A Eu toco uma baqueta 7A 7A? 7A? 7A História Marmos Assim não dá É 5A 3F acabou esperandolibicitas 3F 3F 1 Tchau.